O IBGE divulgou um levantamento mostrando o crescimento da população. Cidades da nossa região, como o Rio Preto, por exemplo, chegaram a ganhar mais de 5 mil novos moradores. Qualidade de vida, emprego e saúde chamam a atenção de quem vem morar por aqui. Um comércio forte, hospitais que são referência, indústrias e muitas oportunidades. Dinalva e Naur decidiram deixar a cidade natal e se mudar para São José do Rio Preto. Mais chances de trabalho e a qualidade no serviço de saúde foram fundamentais para a decisão. A cidade é boa, pelo menos para mim, para a gente, na saúde, tem sido maravilhoso. Na saúde, por serviço dele, então eu só tenho que agradecer, falar bem de Rio Preto. Eu saí da minha terra natal, que é Cardoso, aprendi a profissão com meu irmão em Botuporanga. Aí ouvindo falar de Rio Preto, que eu ainda não conhecia, eu vim para cá para trabalhar mesmo. Esse Rio Preto atrai pessoas em busca de oportunidades, qualidade de vida, também da segurança, para quem já é da cidade e deseja ampliar a família. Foi o que aconteceu com a Cláudia e o Leandro. Eles nasceram em Rio Preto, estudaram na cidade, se casaram e agora, 14 anos depois, tiveram uma filha. É uma cidade tranquila, tem tudo que a gente precisa para entretenimento, os amigos já estão aqui, então isso também pesa um pouco. Eu acho que Rio Preto é uma excelente cidade. É uma boa cidade para criar os filhos. Com certeza absoluta, o exemplo está aqui do meu lado. Uma cidade que cresce a passos bem largos. Segundo o levantamento do IBGE, Rio Preto registrou o maior aumento de habitantes na região. Foram 5.588 pessoas a mais em 2018. Um total de 456.245 rio-pretenses. Mas ela não foi a única. No Oeste Paulista, a Presidente Prudente ganhou 1.801 moradores. Arassatuba, mil. Votuporanga, 968. José Bonifácio, 457. E Fernandópolis, 153 novos moradores em 2018. Crescimento que, segundo este professor de Geografia, tem explicação. A estrutura da cidade que permite qualidade de vida e a tranquilidade do interior. Em busca de emprego, em busca de qualidade de vida, em busca de segurança, comodidade. Aqui em São José do Rio Preto nós temos um bom setor de serviços. Tem uma equipe médica de excelente qualidade. E creio que essas são as razões pelas quais as pessoas estejam migrando para cá. Mas quanto mais a cidade cresce, os problemas também. Segundo o secretário de Planejamento, Rio Preto está bem perto de se tornar uma grande metrópole. E o poder público precisa se preparar para este futuro não tão distante. O plano diretor que está sendo feito projeta a cidade, o pensar a cidade, para os próximos 10 anos. E a nossa meta, quando nós pensamos em planejamento, toda a nossa meta é para 2030. Obrigado. Obrigado.